A base daquilo que Jesus ensinou E é o que a gente vai fazer Logo na capa Você vai ver aí Que eu quis colocar uma capa bastante sugestiva O título é Fundamento Cristão Fundamentos Cristãos E tem aquele texto que eu citei Quando a gente falou que ia começar esse estudo Que é Mateus 7, 24 e 25 Que diz assim, todo aquele que ouve essas minhas palavras E as praticas Será comparado a um homem sábio Que construiu a sua casa sobre a rocha E caiu a chuva, vieram as enchentes Só caíram os ventos e bateram com violência Contra aquela casa, mas ela não caiu Pois tinha seus alicerces na rocha Eu fui pressionista Aí também, coloquei uma foto de uma casa Sobre a rocha e outra desabando Então é pra você ter uma noção do que Jesus estava dizendo De forma ilustrativa E lembrando-se que Esse texto Pode tranquilamente Se referir a tudo que você vai aprender aqui agora Por quê? Porque esse não é um livro Ideológico Aqui não está constando A ideia De nenhum autor Aqui está constando A Bíblia Então aqui é muito Você vai perceber ao longo dos nossos estudos Que é muito mais um índice De textos bíblicos A respeito do assunto que a gente escolheu Entendeu? Então é pura Bíblia Pura Bíblia É puro ensinamento de Jesus Aí vira a primeira página aí Vocês vão ter uma noção De quais os assuntos Que a gente vai tratar ao longo desse estudo Então a gente vai tratar O primeiro que é hoje O Senhor Jesus Cristo Vai falar sobre a pessoa de Jesus Depois a gente fala sobre arrependimento Depois sobre batismo Reino de Deus A visão da igreja Vida devocional A nova vida em Cristo Santidade Sua família no reino Perdão e restituição Princípios de relacionamento O propósito eterno de Deus Imposição de mãos Dons e serviços Aí a gente volta para os dons Quando chegar nesse ponto Autoridade e submissão A ceia do Senhor Sustento na igreja Entendendo algumas doutrinas Aqui a gente vai falar das doutrinas Que são diferentes da que a gente crê Falsas doutrinas A esperança do cristão E fazer discípulos Então são esses os temas Que a gente entende que são Cruciais Indispensáveis Para você ter Uma vida cristã Amém? Esse módulo que está na sua mão É só a lição 1 Tá? À medida em que a gente for Caminhando A gente vai entregando para vocês Os outros módulos A lição 2 E por aí vai Então aqui hoje A gente tem só a lição 1 É artesanal Vocês estão vendo Então vocês Mas foi feito com muito amor E muito carinho Mas você pode inclusive Levar para casa Porque aí se você tiver Alguma dúvida depois Você pode dar uma lida de novo Pegar os textos Que vão estar sendo descritos aqui Estudar E mais Se alguém não veio hoje Quem vai ensinar para essa pessoa É você Amém? Amém? Amém Se alguém não veio hoje E eu perdi Aí você junta com essa pessoa E fala assim Vem cá que eu vou ensinar Glória a Deus, irmão Então você já tem aqui O roteiro todo Você já tem aqui Os textos bíblicos todos Mastigadinhos, separadinhos Então é tranquilamente Você consegue resolver isso Amém? Todo mundo recebeu Está tudo na mão, né? Eu queria fazer Como a gente fazia Quando a gente estudava Esse livrinho Eu queria que A gente separa Quem está com Bíblia Levanta a mão Só para eu saber Glória a Deus Amém Eu queria que a gente Já deixasse uns textos separados Que à medida que a gente For caminhando A gente vai pedindo Para vocês lerem os textos Tá? Então Alguém abre aí Por favor Logo nesse primeiro De Mateus 11 28 a 30 Ah, esse está aí, né? Desculpa Tem outros que não estão Então esse Mateus De 28 a 30 Não precisa Abre alguém João 1 Capítulo João 1 Versículo 1 a 3 Quem abriu? Eu Quem? Marco Marco Tá com o João João 1 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 Outra pessoa Abre aí por favor em Colossenses 1, versículo 16 e 17, outro abre por favor, em Filipenses capítulo 2, versículo 6 e 7, outro abre por favor, em João capítulo 1, versículo de 1 a 14, Jéssica, outro abre aí em Mateus capítulo 1, versículo 18 a 25, Máximo, capítulo 1, 18 a 25, e outra pessoa abre aí no livro de Isaías, versículo 7, ou capítulo 7, versículo 14, Ok, e o último por favor, em Atos 10, 37 e 38, Atos 10, versículo 37, abriu Gabriel? Bom, nosso assunto de hoje é o Senhor Jesus Cristo, a gente vai falar de Jesus, o assunto é Ele, e a gente vai entender a natureza dEle, quem Ele é e por que a gente o segue, mas antes de a gente entrar efetivamente no assunto, eu queria lembrar um episódio bíblico com vocês, para que a gente já entrasse nesse assunto, sabendo de quem que a gente está falando, vocês lembram, quantos assistiram o filme Moisés aqui, ou o filme Êxodo aqui, que está no cinema? Poucos, né? Que bom, tem um monte de coisa errada ali, viu? É, mas tudo bem aí. É, pois é, tem um monte de coisa errada ali, mas é um filme com licença poética, né? Então, na verdade, eu estou chamando aqui de ficção, não de história bíblica. Veja só, é... Acontece um episódio no livro de Êxodo, que a gente é conhecido de todos nós, a gente sabe que Moisés estava no Egito, né? Vocês lembram daquela historinha, ele foi jogado, foi colocado num cesto, aí a filha de faraó pegou ele para cuidar, e ele cresceu no Egito. Então, Moisés cresceu, sendo criado ali, com toda a cultura egípcia, com toda a religião egípcia. Então, Moisés cresce com o entendimento de que haviam vários deuses, porque o Egito era politeísta. Então, havia Deus do Sol, Deus da Lua, Deus do Trovão, vários deuses, tá? Quando Moisés sai do Egito, fugindo, porque ele tinha matado um egípcio, ele vai para as terras de Midian, e ele encontra um cara chamado Getro, ele encontra a esposa dele, estou resumindo bem a história, ele se casa, e passa 40 anos lá cuidando de ovelha. Ele está fugido do Egito, e passa 40 anos cuidando de ovelha. Quem lembra dessa história, até onde eu contei, levanta a mão. Todo mundo lembra disso, né? Então, Moisés está lá, e ele fica 40 anos cuidando de ovelha. E o Egito está lá do outro lado, e ele fugiu lá do Egito. O que é que acontece? Num determinado momento, 40 anos depois dele estar lá vivendo cuidando de ovelha, Deus aparece para ele, e pede para ele ir no Egito de volta, libertar o povo que estava escravo, os hebreus, que era o povo a qual Moisés fazia parte. Tudo bem até aí? Só que acontece uma coisa interessante nesse diálogo dele com Deus. Deus vira para Moisés e diz assim, Moisés, vai lá, e diz a faraó, que é para libertar meu povo, deixar meu povo ir, que eu quero levar meu povo para uma terra prometida. Aí Moisés vira para Deus e pergunta assim, mas qual é o seu nome? Quem eu vou dizer que você é? Ou quem eu vou dizer que é você? Você tem que me dar um nome. Aí Deus dá uma resposta muito intrigante para Moisés. Deus fala a Moisés, diga a ele, ao povo, que eu sou. Mas eu sou quem? Eu sou. Simplesmente eu sou. E isso causa muita estranheza, principalmente quem é novo convertido e começa a ler esse texto, e fala assim, o que Deus quer dizer com isso? Eu sou? Que nome é esse estranho? É simples. O que Deus estava tentando gerar na cabeça de Moisés naquele momento, era uma desintoxicação de uma perspectiva errada que ele tinha. Ele achava que existiam vários deuses. E ele estava perguntando qual era aquele que estava falando com ele. E o que Deus estava tentando dizer para Moisés é, cara, você não está entendendo. Não existem vários deuses, só existe um, sou eu. Por isso eu sou. Então não tem Deus da lua, Deus do trovão, Deus do sol. Tem eu. Eu sou eu e ponto final. Então, Deus mandar dizer eu sou, é ele querer dizer que era ele e acabou. E eu, outra coisa. Nome, Deus tem, os deuses que você, Deus falando com ele, os deuses que você, Moisés, segue, tem nome, porque são todos iguais. Então, usa um nome para poder diferenciar um do outro. Então, eu lembro do Paulo Júnior, podia ser um código também, podia ser um deus número, um deus sete, um deus oito, até tinha um deus sete, né? Então, esses aí tem nome, porque eles são todos iguais, então, para diferenciar um do outro, é igual um caminhão de japonês, tem que ter um nome diferente, para você poder diferenciar. Mas eu não, igual a mim não tem. Então, eu não preciso de nome. Isso. Eu sou o único. Não tem um deus igual a mim. Isso. Exatamente. Então, a primeira coisa que eu queria que vocês entendessem, antes de a gente falar de Jesus, é que nós, os cristãos, cremos num único deus. E aí vai uma dica semântica. Na verdade, deus não tem nome. Qual é o nome de deus? Até hoje, ninguém sabe qual é o nome de deus. Porque, não sei se você sabe, deus é um título. Deus não é um nome. Então, você tinha a deusa Diana, o deus Olímpio, o deus Hades. Então, Deus é um título dado a um ser superior, a uma divindade. Então, o que deus estava tentando imprimir na... Oi? Jeová. Veja, ali são títulos dados a deus. Tanto é que tem vários. Jeová, Jeré, você vai ter... Como? Jeová, Rafa e tal. Entendeu? Então, são títulos. Mas, assim, a gente chama ele de pai. Agora, o nome dele mesmo não declara. Deus revela atributos dele através desse título. Deus proverá, Jeová retiveu, Deus cura, Jeová rapá, Jeová nissi, Deus é a nossa bandeira, Elohim, que é Senhor, Jeová também, assim, com outra conotação. Então, assim, os atributos dele foram sendo revelados à medida que o homem foi conhecendo, né? Veio com Abraão, a história, aí foi se desenvolvendo. Então, hoje a gente tem um conhecimento muito mais amplo do que Deus é, só que é muito pouco em relação ao que vem, assim, entendeu? Então, e só pegando um gancho aqui, Jesus, ele era, ele era um pouco, não sei se é o tempo correto de falar, mas ele era um pouco provocativo. Porque se você pegar em João, ele fala, eu sou a videira. Aquilo ali, pra gente, não se... mas pros judeus batia forte. Porque o eu sou chacoalhava no ouvido dos caras. eu sou o bom da vida. Eu sou, então, existem sete, sete eu sou no livro de um outro dia, eu tava até... é... então eu sou a videira, eu sou o bom da vida, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, então aquilo ali era uma... Jesus conhecia muito a palavra, evidentemente, e ele, ele fazia, assim, umas ligações que para os judeus batiam muito fortes. Pra gente, tem muita coisa que a gente lê, a gente não tem essa percepção tão aguçada, mas é... tem coisas embutidas, ali. Porque o Jeová quer dizer Yavé, que é eu sou. É o primeiro que fala assim, olha, diga que o Deus eu sou me enviou até vocês. Então, esse... Yavé é uma... Jeová é uma... tradução da frase Yavé que é eu sou. Então, continua não sendo um nome. Então, passa a ser um título, é eu sou o Deus, eu sou da guerra, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Deus que provém, eu sou, então, continua não sendo um nome. Agora, a dica que eu quero dar, inclusive, em relação ao nome Deus, é que a gente entende, nós os cristãos, a gente entende que Deus, o nosso Deus é a trindade. O nosso Deus é Jesus, o Pai e o Espírito Santo. Então, Jesus é Deus, o Espírito Santo é Deus e o Pai é Deus. É uma trindade, a gente não vai conversar sobre isso agora, porque trindade é um assunto muito polêmico e a gente vai precisar de um tempo maior para poder conversar sobre isso. Uma hora a gente chega lá. Mas só para vocês entenderem que Deus é um título, tá? e que nós temos um único Deus. Por isso a gente, por isso você entende quando você fala nós temos um único Deus. Nós temos uma única divindade, nós temos um único criador, nós temos um único ser a quem a gente atribui a nossa existência. Ele é único. Ele é único. Ok? Até aí tudo bem? Então, quando você vem começar a falar de Jesus agora, você vai estar falando do Filho de Deus. de uma das pessoas da trindade. Amém? Então, na trindade a gente tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Isso é muito básico para a gente, né? Pai, Filho, Espírito Santo. Apesar de serem um só, e esse é o assunto polêmico que a gente não vai tratar agora, mas a Bíblia o tempo inteiro dá características muito diferentes entre um e outro. Muito diferentes. Então, Pai, como o nome já diz, tem sempre aquela característica de o Pai da relação. E Jesus tem muito aquela característica do Filho mesmo, aquele que desceu, que veio conversar com os irmãos, que veio anunciar o projeto do Pai, etc, etc. Mas hoje, a gente vai falar sobre Jesus Cristo, sobre o Filho de Deus. Amém? Amém. E Jesus, a Bíblia fala que ele se esvaziou, a gente vai ler isso aqui daqui a pouco, ele se esvaziou dessa divindade, ele deixou o céu e veio habitar entre nós, como um homem. Amém? Então, é disso que a gente vai ver agora. Vamos ler esse texto aqui de Mateus 11, 28 e 30? Gente, a introdução eu queria ler, eu queria só ler essa introdução para a gente prosseguir. Você está dando os primeiros passos na fé. A nossa fé está baseada em uma pessoa. Esta pessoa é Jesus Cristo. Quem falou do Evangelho para você, certamente, não falou de uma série de doutrinas ou de uma religião, mas falou de Jesus, não foi mesmo? Foi ou não? Glória a Deus. Você tem, então assim, você vê que nesse primeiro parágrafo a gente já está estabelecendo aquilo que a gente acabou de falar. Jesus está acima de todas as coisas. E a gente tem dito aqui que existem várias religiões. E a gente não está aqui discutindo religião. Não estamos discutindo religião. A gente não está aqui professando uma religião. É por isso que eu sempre digo, e é verdade, não importa se você é espírita, se você é do Candomblé, se você é da Umbanda, você é bem-vindo aqui. De qualquer lugar que você seja, você é bem-vindo aqui. Porque nós estamos falando de Jesus. nós não estamos querendo impor sobre qualquer pessoa a nossa religião. Nós estamos querendo falar para qualquer pessoa a respeito de Jesus Cristo. A não ser que a religião de alguém renegue a Jesus, aí realmente não é o lugar certo para ela estar ouvindo. Ela é Zé, porque a gente quer que ela seja de Jesus. Mas se ela não quiser, não seria o lugar certo. Mas nós estamos falando exclusivamente de Jesus Cristo, que está acima de todas as coisas. Aí ele continua. Você tem visto como a vida dessa pessoa é diferente e as palavras que ela fala para você tocam profundamente no seu coração. Quem faz a sua vida diferente é o Senhor Jesus. E o que faz as suas palavras tocarem tão forte em você é o fato de que são as palavras do próprio Jesus. Ele mesmo está falando com você e lhe chamando. Aí a gente vai ler o texto agora. A gente começa aqui dando um primeiro suposto contato seu com Jesus. Jesus nos chama a um relacionamento com Ele. Está claro aqui nesse texto. Ele chama você para perto dEle para se relacionar com Ele e Ele fala uma coisa interessante também. Ele vira para você e diz assim Você está como agora? Você está cheio de teoria na cabeça? Você está cheio de problemas? Você está cheio de angústias? Vamos fazer o seguinte Quando você vier traga tudo junto com você Traga tudo para mim É isso que Ele quer dizer Vinde a mim aqueles que estão cansados e sobrecarregados Às vezes inclusive a gente está sobrecarregado com a própria religião A própria religião sobrecarrega a gente com as regras Você tem que fazer isso Você tem que fazer aquilo Sua vida tem que ser dessa forma Então o que Jesus está dizendo é o seguinte Venha para mim que em mim todas as coisas serão resolvidas Amém? Então a primeira coisa que a gente tem que entender inclusive isso aqui além de servir como fundamento sendo explicado para a gente isso aqui serve inclusive como evangelismo Esse princípio é um princípio evangelístico Quando você quiser falar de Jesus para alguém esse é o ponto Você não precisa falar de nenhuma doutrina da sua religião Se é que você tem uma Você precisa falar de Jesus Você precisa chegar para a pessoa e dizer Eu conheço alguém que mudou a minha vida E ele também pode mudar a sua Não importa o que você esteja passando e não importa como você esteja agora Jesus é a pessoa que pode mudar a sua vida Jesus é a pessoa que quer você para ele e quer se relacionar com ele Amém? Então é dele que nós estamos falando e é ele que você precisa conhecer Agora olha só que cerne olha que que pilar Nós estamos vivendo o cristianismo Vocês vão para a igreja todo domingo de manhã ou vão para a reunião da igreja todo domingo de manhã a gente se reúne durante a semana nas casas e tudo isso tem que ter um propósito se você começa a fazer presta bem atenção se você começa a fazer essas coisas sem um propósito definido você também se torna um religioso você se torna alguém que está seguindo regras que alguém lhe disse que você precisaria seguir para ser salvo o que eu faço para ser salvo tem que ir para a reunião todo domingo de manhã tem que ir para a segunda feira em Alphaville tem que ir para a sexta feira lá em Piatã e por aí vai então irmãos nunca façam isso de maneira robótica nunca façam isso de maneira dogmática se lembrem de uma coisa sempre eu queria que vocês sempre usassem isso quando eu vou domingo de manhã para a reunião eu vou fazer o que? conhecer Jesus conhecer mais e mais a respeito de Jesus a segunda-feira eu estou indo para a Faville para quê? para conhecer e me relacionar com Jesus sexta-feira a gente está vindo para aqui para conhecer e se relacionar com Jesus Jesus sempre será o foco amém? está claro isso? agora como é que você vai dizer isso e vai ter essa convicção sem conhecer ele direito quem ele é de onde ele veio para onde ele vai e etc então a gente precisa entender isso amém? quem pegou o primeiro texto por favor lê aí isso todo mundo ouviu aí atrás? deu para ouvir? não? você pode ler um pouquinho mais mais alto está ouvindo agora? no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus ele estava no princípio com Deus todas as coisas foram feitas por intermédio dele Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que o texto foi feito. Você agora tem uma... Esse texto é muito profundo, gente. Você tem agora uma definição muito clara a respeito de Jesus. Eu queria fazer um teste com vocês. Baseado nesse texto, me deem atributos a respeito de Jesus aí. Jesus, eu vou começar a frase e você termina. Se vocês quiserem que a gente lê o texto, de novo a gente lê. Mas, eu vou dizer, Jesus é... E você me diz uma coisa baseada nesse texto que você acabou de ler agora. Jesus é... Quem é o primeiro? Ele falou amor. Amor. Mas, dentro do texto... Ação. Ação. Deus. Deus. Então, baseado no texto, ele é o verbo. Ele é Deus. O que mais? Ele estava com Deus. O que mais? Ele é o Criador. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. O que mais? E sem ele, nada poderia ser feito. Sem ele, nada feito. Ele é imprescindível. Ele é imprescindível. Oi? Indispensável. Profundo, né? Ele é amor também. Porque se ele fez todas as coisas, se ele nos criou, se ele é Deus e ele sustenta todo o universo e sustenta por nossa causa, ele é amor. Mas, vocês conseguem entender que agora a gente está visualizando Jesus? Agora vocês começam a entender só nesse textozinho aí, gente. Eu nem sei se a gente consegue ver todos os temas desse primeira lição hoje, a gente vai tentar. Mas só nesse textozinho aí, você começa a obter algumas respostas, inclusive. Por exemplo, vocês já ouviram aquela frase que fala, todos os caminhos levam a Deus? Quantos já ouviram aqui? Levanta a mão. Quando você lê esse texto agora, você descobre que isso é mentira. Isso é mentira. Porque Jesus, ele diz que ele é o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai em paz se não for por ele. E quem é que disse isso? Esse cara aqui, que criou tudo, que fez tudo e que nada foi feito sem ele. Ninguém nunca vai ter a prerrogativa de ser maior que Jesus. Porque ele é simplesmente quem criou tudo. Sabe, a matéria não foi feita sem ele, você não foi feito sem ele. E ele... Na verdade, ele também não foi criado. Ele também não foi criado. Porque se ele estava no princípio com Deus e tudo que foi feito, foi feito por intermédio dele, isso é o sinal de que ele existia desde o princípio. É o alfa e o ômega, aquele que existia desde o princípio. Ou seja, ele é Deus. Ele é Deus. É a explicação de Paulo Júlio. Quando levar a Deus, a salvação não vai não. É, a Grívia gosta de dizer isso. A Grívia gosta de dizer assim, todos os caminhos levam a Deus, só que uns para a salvação e outros para a juízo. É melhor levar. O problema é quando levar para a juízo, né? Não, ele foi de nele. Não, é isso. Então, assim... Jesus não... A gente fica nessa pilha de o que veio antes, mas não tem antes para ele. Ele que fez tudo. Ele não foi criado. Ele é. Exatamente. Ele já existia antes. Ele falou assim, antes de Abraão existir, eu sou. Ele não disse eu era. Eu serei. Ele disse eu sou. Ele sempre sou. Ele sempre foi. Jesus sempre é. É. Exatamente. Não tem passado, presente e futuro. Ele é. Ou seja, você começa a entender agora por que você é chamado de cristão. Você começa a entender agora por que você é seguidor de Jesus Cristo. Então, gente, presta atenção numa coisa. Quando você pega, por exemplo, algumas religiões, que elas são seguidoras de algumas figuras conhecidas. Por exemplo, você tem os seguidores de Mahatma Gandhi. Você tem os seguidores de Buda. Você tem os seguidores de Maomé. Você tem seguidores de várias personalidades que criaram suas religiões. E qual é a nossa religião? A nenhuma. Porque quem criou religião foram criaturas. Eu não sou seguidor de um criador de uma religião. Eu sou seguidor do criador do universo. Eu sou seguidor de quem criou Maomé. De quem criou Buda. De quem criou Mahatma Gandhi. Deu para entender a diferença? Deu para entender por que a gente não pode aceitar que Jesus estaria no mesmo nível de e outros homens que proferem outras religiões e fazem com que pessoas sigam outras verdades. Não, não é a mesma coisa. Jesus está acima de todas as coisas. E veja, nós não estamos falando que nossa religião está acima de todas as coisas. Ele é o criador do universo. E nada nesse mundo foi feito se não tivesse sido por intermédio dele. Ele é Deus. Alguma dúvida sobre isso aí? Está claro? Outra coisa interessante, Samuel. É que nenhum desses que você falou aí, nem Maomé, nem Confúcio, nem Buda, pode botar qualquer nome aí, nenhum deles jamais falou, eu sou o caminho. Nenhum deles falou isso. Eles podem ter falado algumas filosofias, alguns conceitos de verdade, mas também nenhum deles falou, eu sou a verdade. Nenhum deles falou isso. E nenhum deles falou, eu sou a vida. Jesus falou. Jesus chamou para ele a responsabilidade. Os outros apontaram uma lista de procedimentos, de comportamentos que você podia adotar, ou de verdades, mas quando você quiser saber assim, poxa, tem tanta religião, eu quero saber qual é a verdade. A verdade não é um conjunto de afirmações, irmão. Preste atenção nisso. A verdade filosófica pode ser um conjunto de afirmações. mas a verdade da Bíblia é uma pessoa. Você vai ter um encontro com a verdade e o mundo vai se tornar real para você quando você tiver um encontro com Jesus. Entende isso? Quando o pessoal fica assim, o que é a verdade, meu amigo? A verdade é uma pessoa. A verdade não é uma conta de matemática, não é uma frase, não é um livro. A verdade é uma pessoa. Quando você encontra essa pessoa, está tudo claro. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus. Não, isso que o outro falou é muito importante você pegar. Eu vou querer repetir o que ele falou. Porque isso é muito importante. Porque veja só. Se você está no cristianismo buscando uma verdade filosófica para basear a sua fé, você vai se dar mal. Porque você vai comparar, né? Então, aí eu já ouvi o espiritismo, eu já ouvi o islamismo, eu já ouvi os ismos, e eu já ouvi o cristianismo. É, o cristianismo é legal, eu quero o cristianismo. E você começa a seguir o cristianismo e você também está perdido. Sabia disso? Porque seguir o cristianismo não é ouvir as verdades do cristianismo e começar a acreditar nela. Seguir o cristianismo é se relacionar com Jesus. Ele é a verdade. Ele é a verdade. Não dá para... E aí é por isso que você vê um monte de gente frequentando a igreja evangélica achando que é cristão. E não é. Porque ela se afeiçoou às verdades que estavam sendo ditas ali, as filosofias, as ideologias que estavam sendo ditas ali. E disse, eu gostei dessa. Então, na verdade, não tem diferença nenhuma para um islam, para um espírita, para um... Porque você está gostando de uma das verdades. E quando a gente não critica outra religião, a gente não critica criticando dizendo que a nossa também está no bar. Então, assim, nenhuma religião salva ninguém. Nem a nossa. Nem a nossa. Então, eu posso dizer tranquilamente, olha, porque eu não estou fazendo discriminação. Se tiver algum espírita aqui, ou algum... Católico. Vai me ouvir tranquilamente, porque eu estou dizendo, olha, nem a sua religião te leva e nem a minha. Nenhuma. Só quem te salva é Jesus Cristo. Amém? E só te salva você se relacionando com Ele. Porque Ele é a verdade. Eu vi hoje no Facebook, não sei se vocês viram ali. Num avião indo para o Rio de Janeiro, um evangélico e um católico entraram numa disputa tão grande que contaminaram o avião todo. E o católico dizia que o evangélico, através de Lutero, ele amputou a Bíblia, por causa dos livros, que na Bíblia capólica tem mais. E o outro... Aí um começou a jogar as mazelas da sua religião, e deve ter espalhado o avião todo, né? Aí eu fiquei pensando... Aí isso aí no Facebook, aí tem as pessoas que entram e começam a fazer comentário, e vai girando, vai girando aquela lista, e o cara não sai nada que edifique, não sai nada de bom. Só um pegando o pior que tem no outro e vomitando. Aí eu fiquei pensando assim... Não conheceram a verdade. Ele acha que tem uma verdade, mas no fundo, no fundo, deve ter um pouquinho de dúvida. O outro achava que tinha uma verdade, mas quando aquele falou uma verdade que ele não sabia defender, ele colocou em questão a verdade dele, Estou complicando? Estou fazendo o Paulo. Mas eles não acharam a verdade, pessoal. Eles acham que a verdade é o PT ou o PSDB. É o católico ou é o evangélico? É o Bahia ou é o Vitória? É o Bahia ou Vitória? Isso não é a verdade. A verdade é uma pessoa. Quando você encontra a verdade, você está livre dessa nóia. Porque você pode entrar até aqui, você pode entrar com a gente aqui, que eu acho que tem sensadio, e daqui a pouco você diz assim, rapaz, será que é que eu vou falar em línguas ou não devo falar em línguas? Será que eu devo impor a minha mão direita ou a minha mão esquerda? Será que eu tenho que crer na bênção ou eu tenho que crer que eu já sou abissoado? Aí você começa a buscar essa verdade e você tira o foco da verdade que te liberta. Você vai atrás de uma verdade que te aprisiona. Porque você entra num caminho e esquece o outro. E isso não traz liberdade. Então a verdade que liberta tem um nome. É uma pessoa, não um conceito. Amém? E só fica livre quem tem contato com ela, quem está nela, quem está fora dela, não tem liberdade. Está preso. E a verdade, eu acredito, né, no meu pouquinho tempo que eu já tenho ouvindo vocês, é a palavra. A minha palavra é verdade. E Jesus é a palavra, ele é o verbo, né? Porque quando você trocou a palavra e você pede a Deus o entendimento dela, aí você anda no caminho, você vai descobrir o propósito de sua vida e daí vai se inscrever em Jesus, vai seguir ele da forma que ele veio com o limpo, humilde, manso de coração. Você vai poder perdoar seu irmão, você vai poder ajudar. Eu acredito que é dessa forma. E se você tem esse entendimento, eu acho que... Exatamente isso, Paulo. Muito bem. É isso mesmo. É exatamente isso. Próximo texto, leiam aí, por favor. Colossenses 1, 16. Quem ficou? 16 e 17. Mais alto. Pois nele foram criadas todas as coisas criadas nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Lê de novo aí, Guilherme. Você vai pausando quando você for lendo. Pois nele foram criadas todas as coisas criadas nos céus e na terra. Bom, nele foram criadas todas as coisas que eram nos céus e na terra. Isso a gente já viu em João, tá? Continue. Visíveis e invisíveis. Visíveis e invisíveis. Tanto que você está vendo, quanto que você não está vendo, ele criou. Sejam tronos, sejam dominações. Sejam principados, sejam potestades. Ó, ó. Que coisa. Até os poderes do mal, os príncipes, os poderes da terra. Tudo foi criado. Tudo foi criado por ele e para ele. E para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Todas as coisas... Antes de todas as coisas subsistem por ele. É por isso que você vê, às vezes... Não sei se você já viram o Paulo Júnior falar assim... Gente, o diabo está a serviço de Deus. O diabo é distraído. Ele faz o que Deus manda. E aí a gente fica assim com aquela nóia. Meu Deus! Porque a gente tem sempre aquela... Aquela concepção meio grego-romana. Dos dois poderes antagônicos. Deus e o diabo. E a gente tem aquela noção... Parece que Deus e o diabo estão em guerra o tempo inteiro. São duas forças contrárias. Gente... O diabo não é inimigo de Deus. Porque Deus, ele não tem inimigos. E o diabo, a Bíblia fala que é inimigo das nossas almas. Quem pode ser nominado como inimigo de Deus? Ninguém! Deus é soberano, poderoso. Todas as coisas estão embaixo dele. Todas as coisas ele criou. Então, o diabo é nosso inimigo. Agora, Deus, ele está acima. Ninguém pode dizer, eu vou lutar contra Deus. O dia que um nem queria lutar contra ele. Queria só ser igual a ele. Quando ele acordou, ele já estava na terra, caído lá de cima. Acabou. Simples assim. Não tem palho. Não tem... Deus criou todas as coisas. E aí você começa a entender que todas as coisas estão no propósito de Deus. Agora, como que o diabo, no final das contas, acaba trabalhando para Deus? Se eu ver essas coisas, conversaremos mais tarde. E aí a última parte do texto é, nele subsiste todas as coisas. É como se fosse assim. Se fosse possível matar Jesus, não aquele Jesus em carne, que morreu na cruz, mas Jesus, o Filho de Deus, assentado ao lado do Pai. Se fosse possível matar, nada subsistiria. Como é que esse cara é só o criador da sua religião? Não tem como. Ele é o criador de tudo. Ele é a minha vida. Ele é... Ele é... Ele é tudo. Eu não estava a dizer mais nada. Ele é tudo. Ele é a minha existência. Sem ele eu não vivo. Sem ele eu não sou ninguém. Sem ele eu entro em colapso. E isso é muito importante. Vocês têm que sair daqui hoje dessa lição, com essa convicção. Não é mais uma religião. Não é mais uma ideologia. Não é mais algo... Não é mais uma filosofia que vai disputar com outra filosofia. Não é. Jesus é tudo. Sem Jesus tu está perdido. Sem Jesus tu está acabado. Não é porque... Não sei se você não viu, mas porque ele é o nosso inimigo e não o deus. E porque vai de Deus e não o deus. Qual a diferença? Eu estou querendo dizer em relação a oferecer resistência e oferecer guerra. Então, assim, a Bíblia fala que Satanás é inimigo das nossas almas. Então, isso é fato. A Bíblia diz isso. Tá? Então, o que acontece? Ele está batalhando contra nós. O tempo inteiro. A Bíblia fala que a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. É fé de vocês. Mas contra as protestantes que habitam nas regiões celestes. E manda a gente tomar cuidado contra as ciladas do diabo e etc, etc, etc. Quando eu digo que ele não é inimigo, eu não estou dizendo. É claro que, tecnicamente, a gente pode dizer que ele é o oposto de Deus. Mas o que eu quero dizer é que não dá para a gente pensar na plataforma de que ele e Deus estão brigando entre si. Porque ninguém briga com Deus. Deus, ele é poderoso. Então, assim, ninguém tem o poder de se igualar numa briga com Deus. Então, na verdade, o que a gente entende é que o diabo é contra Deus. Mas que ele está aqui embaixo de um propósito e Deus está usando ele para alguma coisa. Deu para entender? Então, na verdade, ele não está à altura de Deus. Porque quando a gente fala de inimigo, a gente fala de dois seres, um brigando contra o outro. E tem muita gente que tem essa ideia. De que Deus e o diabo, eles estão travando a batalha. E não, Deus, nada atinge Deus, nada nem sopra Deus. O diabo está aqui se batendo para, no determinado momento, cumprir a função e o papel dele. Diga, gente. Não, você lê lá. A Bíblia diz que Jesus vai matar o diabo com um sopro da sua boca. Que adversário é esse que morre com um sopro? Não dá nem para sair. Então, a gente diz. Nem se você lutar com uma formiga com um sopro, ela não vai morrer. Pode até matar a formiga, mas ela pode te dar um picado também. Mas não é só adversário, não é só inimiga. É um adversário que morre com um sopro? Então, eu estou colocando em relação à igualdade, entendeu, Carol? Então, assim, ele não é páreo para Deus. Ele não... Porque, mais ou menos assim, é meu inimigo. Inimigo é aquele que luta contra a gente. Então, assim, na hora que o diabo disser assim, vou lutar contra Deus. Bora! Cadê? Faça alguma coisa aí. Então, ele só pode lutar contra nós. Mas, você está entendendo? Tente imaginar que Satanás acordar de manhã e dizer assim, hoje eu vou lutar contra Deus. Ele não chega nem perto. Ele não é. Ele não consegue o título nem de inimigo. Ele não consegue nem dizer assim, cadê ele? Como que eu vou bater nele? Como que eu vou atingir? Ele não é. Não tem. Ele não é considerado nada diante de Deus. Então, Deus está acima de todas as coisas e todas as coisas subsistem nele. Então, na verdade, é como se... É como se... A ideia é boa. Você pega uma formiga e coloca na tua formiga e ainda pode te picar, né? Mas você coloca um objeto inanimado na mão e que você esmaga um pedaço de, sei lá, de qualquer coisa que você esmaga. Não tem... Não te oferece risco nem adversidade. Se ele não é inimigo, nesse sentido, também não quer dizer que ele é amigo. É. Não quer dizer que ele anda de braço dado com ele. Mas ele não é páreo para ele. No sentido que eu quero dizer é isso. Oi. Acho que a forma, não sei se eu estou correndo ou não, de ele estar tentando atingir diretamente a Deus, é utilizando os humanos para criar o caminho errado. Ou seja, tirar o seu foco da verdade o tempo todo e te levar para o caminho errado. Então, como Deus perdoa a gente o tempo todo, como, na verdade, ele procura dar o melhor para a gente o tempo todo, e criando outro caminho, não é? Não é? Não é? Não é? Dessa forma, ele estaria atingindo o Deus? Ele já está acessando. É. Pois é. Pois é. E isso é uma percepção, mas eu, particularmente, não consigo entender que Deus seja atingido de nenhuma forma. Então, assim, nada vai atingir Deus, nem de tabela. Entendeu? Então, assim, se o diabo tenta contra nós, ele vai atingir a nós. Aí você fala assim, sim, mas Deus nos ama. Deus nos ama, mas nos oferece a contrapartida. Então, se o diabo me ataca, Deus me oferece a salvação. Então, quando eu não aceito essa salvação, então, quem está atingindo Deus não é o diabo, sou eu. Entendeu? Então, assim, o diabo vai tentar me fazer me perder. O diabo vai tentar me fazer, vai tentar me destruir. Mas Deus não está. Então, assim, se eu acreditar que o diabo vai atingir Deus, eu vou acreditar que Deus é o pai que perdeu o filho. O pai que perdeu a atenção do filho, e quando ele vacilou, o filho morreu. Entendeu? Então, assim, o meu pai não descuida de mim. O meu pai não me perde. Então, nem isso eu acredito, que o diabo consiga atingir Deus nos atingindo. Porque o diabo nos ataca. Mas Deus fala assim, mas eu estou aqui. Ele está te atacando, mas eu estou aqui. E, inclusive, ele vai falar que Deus é o unipresente. Ok? E é por isso que a gente, aí, nesse ponto, sua observação foi muito boa, mas é bom que a gente dê uma aumentada mais ainda na percepção. Então, aí, nesse ponto, é onde a gente vê que o que define tudo, na verdade, é o nosso livre-arbítrio. Quem nos separará do amor de Deus? Olha só a pergunta. Será angústia, tribulação, perseguição? A Bíblia fala, nada nos separará do amor de Deus. Então, o meu pai, o amor dele, não me perde. Então, o diabo não vai me atingir. Agora, ele vai me atingir se eu permitir. Então, aí, o meu problema já é entre eu e Deus. O diabo está fora. Ele tentou me atingir e me atingiu. Mas Deus estava o tempo inteiro com a mão estendida. A Bíblia fala, é isso que as mãos do Senhor não estão encolhidas para aqueles, etc, etc, etc. Ok? Então, assim, o pai não perde ninguém. O diabo não tira aqueles que quiserem o pai. Então, ele também não atinge. Ok? Ficou claro isso aí? Não, eu também. Digo. Então, como é que ele seja atingido para o diabo? Mas sim, que nós conseguimos desferir o pai, nós falemos o diabo? Pois é, nós. Isso, isso. Aí, nós sim podemos causar tristeza em Deus. Porque ele nos ama. Porque ele nos ama. E aí, e é isso que Paulo vai falar em Coríntios 13. Que o amor tudo sofre. E o próprio Deus. Jesus chega diante de Jerusalém e chora. E diz, ó Jerusalém, quantas vezes eu quis abraçar você com uma galinha, abraça os pintinhos. E chora pela rejeição. Agora, a pergunta é, o diabo ajudou Jerusalém a sair dos caminhos de Deus? Ajudou. Ofereceu outros deuses. Ofereceu idolatria. Enganou. Mas quando Jesus foi resolver o problema, foi resolver com Jerusalém ou com o diabo? Com Jerusalém. Jesus falou, ó Jerusalém, eu estava aqui o tempo inteiro que nem uma galinha para a terra dos pintinhos. Nenhum diabo ia te roubar de mim se você não quisesse. Não é isso? Então, se alguém vai ter problema com Deus, aí vai ser nós, não ele. A responsabilidade vai ser, a Bíblia fala que cada um dará conta de si. Então, eu nunca vou poder dizer, Senhor, o diabo te atingiu, porque ele me tirou dos caminhos. Não, você saiu dos caminhos. Alguma dúvida mais sobre isso aí? Só para dar uma clareada aqui no que nós vamos fazer hoje. Jesus, nós vamos falar de seis pontos, não é Samuel? Seis pontos de quem é Jesus. Falamos o primeiro agora, Jesus é Deus. Agora, Samuel vai falar sobre Jesus Cristo, sendo Deus, se fez homem. Então, ele deixa a divindade e se torna homem. Jesus é Deus, agora Jesus homem. Vocês estão vendo aí essa separação que a Alde falou? Está vendo aí? Então, nós eliminamos agora o ponto um. A minha pergunta para você, antes de passar para o dois é, tem alguma dúvida de que Jesus é Deus? Quem tiver, fale agora. Ou cala-se para sempre. Hã? Ou fique para sempre. É, é. Alguém tem dúvida de que Jesus criou todo o universo? Gente, que lindo. Eu não sei se vocês estão sentindo a minha coisa que eu estou sentindo. Mas, finalmente, a gente está estabelecendo os fundamentos na cabeça de vocês. Agora, não são mais pregações soltas. A gente está imprimindo aqui em vocês verdades absolutas da Bíblia. Amém? E assim, isso aqui pode até parecer relativamente simples. Algo mais, eu te digo. Você entender que Jesus é Deus, que ele foi homem, que ele foi Deus, você vai eliminar. Mas tanta coisa que se fala para ele, tanta coisa. Eu acho que a palavra, quando foi o que Claudina falou, a palavra, às vezes a gente fica buscando mega donos espirituais, mas quando a gente tem entendimento da palavra, 90% do que vem por aí, você já filtra pelo conteúdo. Você já filtra pelo conteúdo, pode vir com o maior sinal do mundo. Quando eu me converti, eu me lembro muito de uma frase do Juan Carlos Ortiz, que era um pastor na Argentina, de um livro que eu até dei para alguns irmãos, que se chamou de discípulo. Ele falou, olha, se você ver um cara orando e ressuscitando alguém na esquina, não o siga. Olha primeiro a vida dessa pessoa, se é condizente, meu padrão, está aqui no Bíblia. Então a gente é muito dado aos sinais, a gente é muito dado aos movimentos, a emoção, que também faz parte, a gente precisa disso. Mas o importante realmente é ter esse nascimento. E gente, entender que Jesus é Deus, porque a gente fala tanto de Jesus, porque a gente cantou tanto de Jesus, e a importância, né, da obra que ele fez, a importância do se desvencilhar, né, de ser Deus, para se tornar homem. Sabe, a gente às vezes pensa assim, a gente assiste filmes, é um enredo até comum em Hollywood, o cara é um príncipe e se passa por pobre, a gente acha um minutinho, né, que o meio de minutinho arranja uma namorada no único caso, normalmente no final do filme. Mas imagina Deus se tornar homem, não existe uma comparação humana. Imagina eu me tornar um cachorro, não é a mesma coisa, um verme, uma bactéria, não tem comparação. É um despojamento, né, que a ressurreição de Cristo nos impressiona muito, a gente vai falar dela também. Mas o encarnar de Cristo, tornar-se homem, o despojar dele foi um negócio assim tão tremendo, tão grande, que dá até morte. Então ele era homem, não era Deus, mas ele era perfeitamente homem, perfeitamente Deus, para o segundo ponto, que a gente vai entrar agora. Tá bom, irmãos? E só um comentário, mais um comentário em relação à deidade dele, né, então ele deu vários sinais, desde o Velho Testamento, né, quando essa música que a gente cantou, né, maravilhoso, como você lê, Deus, ó, um menino nasceu, Isaías 9, que a gente canta tanto, isso aqui tá falando da deidade de Jesus, né, a gente, ele falava, ele perdoava pecados, o Sarizeu ficava imitado, o que autoridade ele tem para perdoar pecados? Aí ele ia e fazia um sinal, tá bom, aí o aleijado andava, o morto resistava, aí as pessoas ficavam, é, o filho do homem tem autoridade para perdoar pecados. E vários outros pontos, assim, que você percebe que somente na qualidade de Deus, ele poderia ter feito e sido assertivo em determinados assuntos, temas e ações que ele teve. E isso é salvação para a nossa vida. Amém. Entender isso. Amém. E uma coisa, uma dica boa também para isso é o seguinte, você vai estar com esse livrinho, com esse livreto em casa, né, aí qualquer momento, uma discussão, uma discussão não que você não vai discutir, não é Jesus, amém, mas uma conversa no trabalho e alguém questiona, ah, quem disse que Jesus é Deus? E aí você não lembra mais, aí você volta lá e eu lembro, ó, a primeira lição do meu livrinho, então ponto um, Jesus Cristo é Deus, aí você vai ver os textos aqui, por isso que lembra que eu falei para vocês que isso aqui é muito mais uma mostragem dos textos bíblicos do que uma ideologia própria, um comentário próprio a respeito da Bíblia, ok? Eu só tenho uma dica de estudo que eu aprecio para mim e é muito bom, é o seguinte, você pega um estudo desse, porque a gente não anda com esse livrinho, até hoje anda digitalmente e tal, é fácil, mas nem sei o que você está. A Bíblia hoje todo mundo tem, seja digital e tal. Eu sempre, eu memorizo para um tema, eu sempre memorizo um versículo só. Então, nesse caso aqui, eu pegaria o primeiro aqui, Mateus 11, vinde a mim, vós que está descansado, sobrecarregados. E se você tem uma Bíblia de papel, anota os reciclos chaves do lado que diz respeito à Jesus Cristo. Essas eletrônicas são melhores ainda, você pode anotar tudo o que você quiser, até esse escudo completo aqui. Então, às vezes você quer falar para uma pessoa, você não vai lembrar, ninguém lembra, Samuel não lembra de tudo, a gente, eu não lembro de tudo. Então, existem técnicas. Então, coloque esses reciclos chaves e memoriza um. Ah, eu quero falar de Jesus hoje. Aí você vai em Mateus 11, você está lá anotadinho, a sequência e você aborda os pontos. Então, daqui a pouco você está pegando e está proclamando o Evangelho com maestria e as pessoas falam, poxa, sabe muito, mas não, é um pouco de técnica só, entendeu? E ajuda pra caramba, seguindo esses roteirinhos aqui. Jesus Cristo é Deus, gente! Amém! Glória a Deus! Então, é o primeiro ponto que eu sigo, Jesus Cristo é Deus e ponto final. E é por isso que eu sigo, que Ele é Deus, Ele é o meu Criador, Ele foi quem me fez, e Ele foi quem fez tudo isso que está aí, e Ele foi quem fez todo mundo que está ensinando qualquer outra religião, Ele fez tudo. Amém? Amém! Dois! Jesus Cristo, sendo Deus, fez-se homem. Fato Ele era Deus E fez-se homem Aqui vem uma observação interessante Tem gente que acredita em Jesus Que sabe que ele existiu Sabe que ele pregou o Evangelho Sabe que ele fez milagres Mas não acredita que ele foi um Deus que se fez homem Acha que ele era um profeta Então esse segundo ponto é um outro princípio Que a gente tem que deixar muito claro na cabeça da gente Ele além de ser Deus Ele veio como forma de homem Ok? Leia aí quem separou Filipenses 2, versículos 6 e 7 Para provar isso O qual Substituindo em forma de Deus Não considerou ser igual a Deus Coisa a que se devia ferrar Mas esvaziou-se a si mesmo Tomando a forma de ser Tornando-se semelhante aos homens Leia mais uma vez aí que eu vou dando pausa O qual Substituindo em forma de Deus Não considerou ser igual a Deus É subsistindo Subi o que? Subsistindo em forma de Deus É Subsistindo em forma de Deus Não considerou O ser igual a Deus Pois ai, mas ele se deveria a ferrar Certo, e aí? Mas esvaziou-se a si mesmo Olha, ele era Deus E se esvaziou Se esvaziou de que? Da divindade O que é se esvaziar da divindade? Se tornar homem Continue por favor Tomando a forma de ser Tornando-se semelhante aos homens Isso Está claro? Alguém interpreta isso aí diferente? Ele era Deus Se esvaziou Tomando forma de? Homem Então Jesus Cristo de Nazaré Era Deus Um homem Que se esvaziou De ser Deus e se tornou homem Leia aí por favor O texto de João Quem ficou com João? De 1 a 14 A gente vai repetir ele No princípio Era o verbo E o verbo estava com Deus E o verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus Todas as coisas foram feitas por ele E sem ele nada do que foi feito se fez Nele estava a vida E a vida era a luz dos homens E a luz resplandece nas trevas E as trevas não a compreenderam Houve um homem enviado de Deus Cujo nome era João Este veio para testemunho Para que testificasse da luz Para que todos crescem por ele Não era ele a luz Mas veio para que testificasse da luz Ali estava a luz verdadeira Que alumia a todo homem que vem ao mundo Estava no mundo E o mundo foi feito por ele E o mundo não o conheceu Veio para que o que era seu E os seus não o receberam Mas a todos quantos os receberam Deu-lhes o poder de serem feitos Filhos de Deus Aos que creem no seu nome Os quais não nasceram do sangue Nem na vontade da carne Nem da vontade do varão Mas de Deus E o verbo se fez carne E habitou entre nós E vimos a sua glória Como a glória do unigênito do Pai Cheia de graça e de verdade Amém Ó O começo do texto diz que Ele era o verbo Né? E termina dizendo que o verbo se fez Carne Então a gente já leu dois textos aqui Que deixam claros Que Jesus Cristo era Deus E que virou homem Eu tenho até um Eu esqueci agora Um autor de livro famoso aí Que eu não lembro agora o nome dele Que ele dizia o seguinte Porque os muçulmanos Eles acreditam em Jesus Como um profeta E eles acreditam Que Maomé seria um profeta Depois de Jesus E eles Acreditam mesmo Então por exemplo Você A gente foi em Dubai lá E a gente Uma cidade totalmente muçulmana E a gente não podia Aí as pessoas pensavam Que a gente não podia falar de Jesus Podia falar de Jesus Eles gostam de Jesus Sabia? A gente pensa que Que eles Que os muçulmanos não gostam de Jesus Eles gostam de Jesus Jesus por eles é um profeta Em autoestima O que eles não aceitam da gente É a gente dizer que Jesus Cristo é Deus E que a gente é seguidor de Jesus Cristo Porque pra eles Maomé é maior Ok? Aí alguém rebate eles Esse autor que eu esqueci Falando uma coisa interessante Meu amigo Se você acredita que Jesus Era um profeta E que era alguém a quem se devesse ouvir Então você tem que concordar comigo Ou Jesus Cristo Era louco Lunático Ou ele era Deus Porque se eles acreditam Num cara que dizia Que ele era Deus Porque Jesus disse que ele era Deus Deu pra entender? Então como é que eu acredito em Jesus E não acredito que ele é Deus Tem uma contradição nisso aí Porque o próprio Jesus Dizia que ele era Deus Então assim Se eu acredito que ele era louco Eu não posso segui-lo Então eu tenho que acreditar que ele é Deus Então você já vê que tem uma distorção Em quem acredita que Jesus existiu Mas que ele não era Deus Não dá pra acreditar que Jesus existiu E não acreditar que ele era Deus Então eu tenho que acreditar que ele existiu E ele era um louco Acho que esse povo não sabe nem quem acredita É Às vezes eu fico meio confuso mesmo É Então tá claro aí Todo mundo ficou claro que Jesus Era Deus e que virou homem E veio em carne Agora só pra gente entender Como a história conta isso Lê aí por favor Mateus 1, 18 a 25 Quem ficou com Mateus? Eu Ora O nascimento de Jesus Cristo Foi assim Estando Maria Mãe Desposada com José Sem que tivessem Antes coabitado Achou-se grávida Pelo Espírito Santo Para aí Márcio Grávida pelo Espírito Santo Isso a gente já conhece a história Mas vamos Reforçar aqui Pra gente entender A concepção de Jesus Deus Virando homem Então essa é uma das provas mais Cabais É que Maria não Ele não nasceu de um relacionamento comum Tá Mas José Seu esposo Sendo justo E não a querendo infamar Resolveu deixá-la secretamente Enquanto ponderava nessas coisas Eis que lhe apareceu Em sonho Um anjo do Senhor Dizendo José Filho de Davi Não temas Em receber Maria Tua mulher Porque O que nela foi gerado É do Espírito Santo Ela dará luz A um filho E lhe porás O nome de Jesus Porque ele salvará Seu povo Dos pecados deles Ora Tudo isto aconteceu Para que se cumprisse O que fora dito pelo Senhor Por intermédio do profeta Eis que a Virgem conceberá E dará a luz um filho E ele será chamado Pelo nome de Emmanuel Deus conosco Amém Amém Então Tá claro aí Tá contando Como que Como que Jesus chegou até nós Né Ele nasceu de Maria Concebida pelo Espírito Santo Concebido pelo Espírito Santo Então foi uma relação É Foi uma Uma concepção Transcendental Não foi comum Não foi um cara Que levantou um dia E disse Eu sou Jesus Né A coisa já foi prevista Antes E aconteceu dessa forma E aqui Em Mateus Ele cita um texto Do Antigo Testamento Né Que há 700 700 anos antes Aproximadamente Previu que isso iria acontecer Alguém pode ler aí Por favor Isaías Isaías 714 Isaías 714 E o seu mesmo Os dará um sinal Eis que a virgem dará a luz E o seu filho Eis que a virgem dará a luz Quem foi que ficou com o texto? Só eu Foi você? É porque ela acabou de ler Eis que a virgem dará a luz E o seu filho será chamado Emmanuel Esse é o texto Isaías 714 Aproximadamente 700 anos Antes disso acontecer Havia uma profecia De que isso aconteceria E isso aconteceria Amém? Alguém aí tem alguma dúvida De que Jesus Era Deus E que virou homem? Está claro isso? Diga Eu só tenho uma dúvida Que não Assim Não dizer que Eu só tenho uma dúvida É Tem Tem alguns textos Da Bíblia Que Jesus Fala Várias Faças Do Carmo Se ele afeta A tua vontade Quando ele fala isso Esse texto Que você está citando Foi quando Jesus Estava no Getsemane Antes de ir para a cruz Jesus estava Com os discípulos De noite Num jardim Chamado Getsemane E aí Ele já sabia Que ele iria ser crucificado E aí ele começa a orar Aí os discípulos dormem E aí ele se afasta um pouco E começa a orar E a Bíblia fala Que ali foi um momento De muita angústia de Jesus Creio eu A Bíblia não é específica Em relação a isso Que eu vou falar agora Mas creio eu Que não tanto Por causa da morte Em si Dos pregos Ou da surra Que ele ia tomar Mas o que Jesus Hã? É O que Jesus Estava prevendo ali É que ele receberia Uma carga espiritual Muito forte Que eram os nossos pecados E com isso Ele ficaria Por algum tempo Afastado do Pai Então assim Ali era um momento De muita angústia Que ele iria passar Então o que acontece Quando Jesus Está no Getsemane Ele faz uma oração Que é esse texto Que você está dizendo aí Ele fala Pai Se for possível Afasta de mim Esse cálice O que Jesus Estaria dizendo Que Será que não é possível Que tudo isso se cumpra Sem que eu precise Ir para a cruz E receber essa carga Do pecado da humanidade Então teria sido Um momento de angústia De Jesus De ter orado isso Mas ele conclui Dizendo Mas seja feita A tua vontade Não a minha Com Deus Com Deus Pai Porque lembra Que são três Jesus O Filho Deus Pai E o Espírito Santo Pois é Então a sua dúvida Não é em relação A esse texto É em relação A trindade Então é isso Sua dúvida É em relação A trindade Como é que são Três e são Um ao mesmo tempo Essa é a sua dúvida Beleza Acabou Agora que ele entendeu Foi eu Ah Entendi agora Que você falou Entendi Ah Entendi agora Tá Não Mas Deixa eu dar só Uma pincelada Ok Eu que entendi O que ele está Querendo dizer Tipo Quando Jesus Se reporta A Deus A paz Então é tipo É um Deus Então Eu não sou eu Deus Existe um Deus É Mas é isso que eu estou falando Porque eu tenho que separar Se a dúvida dele Em relação ao texto Ou em relação A trindade Se ele está Dizendo Então É isso que eu quero definir A dúvida Em relação A trindade Como que três Pode ser um Não é isso Essa é a dúvida Pronto Isso Então Pronto Então É aquilo que o Carol falou A gente combinou de explicar Isso em outro momento Mas deixa eu dar só uma pincelada É porque são três Mas são um Como que isso é possível É porque Deus A divindade É única E eles Eles são Três pessoas Da trindade O um Se refere A unidade O um Se refere A comunhão Que há entre eles O um Se refere A eles são um Em pensamento Em vontade Em propósito Em tudo Ok Mas são pessoas Diferentes Da trindade Ari gosta de explicar Isso da seguinte maneira Quando você chama Por exemplo Você tem cinco uvas Na mão Tá Três uvas Na mão soltas Então você tem Uma uva Outra uva E outra uva Ok São três uvas Diferentes Mas imagine Que essas três uvas Estejam presas Num cacho Então você não chama Você não diz Me dá essas três uvas Você me diz Me dá o cacho de uvas É uma coisa só Deu pra entender? Então são três Mas estão ligados Entre si São um Deu pra compreender? Então o fato De eles serem um Em unidade Em comunhão Em propósito Em pensamento Em vontade Não significa Que um não se comunique Com o outro Porque a Bíblia diz Que um se comunica Com o outro Jesus vai falar Não só nesse texto Mas em muitos Outros textos Ele fala com o pai Ele Ele fala que ele faz As obras que ele vê O pai fazer Ele fala que ele veio Pra fazer a vontade do pai Em vários momentos Então assim O tempo inteiro Você vê Jesus Falando Do pai E você vê Inclusive a Bíblia Dizendo que o Espírito Santo Intercede por nós Diante do pai Entendeu? Então a Bíblia Deixa muito claro Que há Personalidades Distintas Entre um e outro Então tem Jesus Que é o filho Tem O Deus pai E o Deus Espírito Santo Mais ou menos isso Mas essa parte aí É que a gente vai A trindade Pra começar assim Não existe o termo Trindade na Bíblia Tá gente Trindade é uma definição Pela que a gente Entende da Bíblia Não dá pra explicar aqui Porque realmente Tem que sair Então Você vê muito claro Na Bíblia Que Deus pai É Deus O Deus filho É Deus E o Deus Espírito Santo É Deus E eles três São um Eles têm Uma sinergia Que é a mesma coisa Do casamento Quando Deus fala Que você vai casar Você vai ser Uma só carne Aí ensina outro dia Pra gente Que é o mesmo termo Que a trindade Que é errada Marta é uma Só a outra Mas a gente é Uma só carne Porque Deus falou Que é Então tem mistério aí Que não tem explicação Mas o que é importante É o seguinte Entendemos que Jesus É Deus Hoje Depois nós vamos Entender claramente Em outros estudos Que Deus é Deus Por que Deus é Deus Aí você pega o livro De 1 João Dá uma lida 1 João Uma cartinha Ajunta um pouquinho Porque ali ele fala O pai e o filho Ele começa a mostrar Os três compostos Uma é a palavra Outra ação Outra ação E os três compostos Você tá com o texto aí? Eu li a ler Então lê aí 1 João 5 1 João 5 Capítulo 5 Versículo 7 Pois há três Que dão testemunho No céu O pai A palavra Que ele resolve E o Espírito Santo E estes três São um Agora Edmilson Você tá correto Na sua dúvida É difícil Só pra te dizer Que você tá correto Na sua dúvida Essa discussão Dura dois mil anos Essa discussão As pessoas batem cabeça Com esse tema Edmilson Por dois mil anos Eu posso 5,7 Pode Viu Edmilson Você entendeu O que eu falei agora? Então assim A explicação Mais Mais assim Aproximada É essa É que eles são Três pessoas Mas que tem Uma unidade Tão grande Entre si Que se torna um Agora Entender Entender Eu iria concluir Dessa forma Entender Mesmo isso Meu caro Só que nem Chegar no céu É Por isso Porque eles são São três pessoas É o filho falando Com o pai Segundo Segundo Paulo Júnior Que ele falou Terça-feira Deus é um Ser relacional É Eu lembro que ele falou Daquele negócio Eu tu Não sei se ele estava lá Ele estava De tu Ele E eu Eu Estou bem Com ele Tu Não está bem Com ele Tu tem que Se dar bem Com ele Então Como Deus É um Deus Relacional A minha salvação É Não é Não é plena Se o meu irmão Não estiver comigo Porque Deus É o Deus De relacionamento Quando ele falou Assim No começo Façamos o homem Se ele fosse um Ele ia dizer o que? Farei o homem Certo Mas façamos É quem? Nós Façamos é nós Então façamos o homem Pelo menos dois Certo Pelo menos dois Duas pessoas Então Esse façamos É a ideia De que mais de uma pessoa Estava criando ali O envolvimento Era de mais de um Então é o Deus Relacional Que criou Nós Para nos relacionarmos Com ele E eles se reportam Um ao outro Isso é muito interessante Porque o pai Glorifica o filho O filho Glorifica o pai Vê o espírito Que glorifica o filho Que glorifica o pai Pois é Agora De fato Tem um mistério Eu gosto Eu não sei Porque há muitos aqui Não sei se pegou essa fase Mas eu gostava muito De explicar a trindade Com o som Três em um Quem lembra do som Três em um aí? Quem lembra do som Três em um Levanta a mão Todo mundo lembra Então O som Três em um Quando você chegava Na loja Você ia comprar Três som Três em um Ou um som Três em um Um som Era um único aparelho Só que Tinha três funções Um era disco Outra era Tota fica E outro era rádio Cada um tinha uma função Diferente Mas aí é uma coisa só A idade pra mim é isso aí Além disso aí Além disso Na eternidade Não é um mistério Diga O que é o Três em um Agora Eu tenho que Desadorecer Você não Sou o Três em um Era um som Que tinha o Três É sonho É Primeiro fotógrafo Diga Jéssica Eu sei Não sei se eu estou errada Mas eu acho Que nossa dificuldade De entender Isso É porque A gente não vê Muito isso Tipo assim Eu acho que a família Deve se comportar assim Mas hoje em dia A gente se vê Tão eu e você Que a gente não consegue Ainda Discernir A relação Do Espírito Santo Deus e o Filho Na nossa família Por exemplo Porque a gente não tem Essa noção Ainda Relacional Que nós somos um só Que sua dor é minha dor Que o seu propósito É o meu propósito Eu não sei se for ela Também Ela é Interessante Nas culturas Orientais Isso é mais Intralizado Essa coisa Eu já morei Em outros lugares Na África Isso é mais Intralizado Essa coisa Do outro Da relação E a Bíblia Também traz isso Eu não sou eu Sozinho Mas eu sou eu Dentro de uma Autoria Dentro de um ponto Isso Nunca é eu Sozinho A Bíblia É isso E nós Ocidentais Somos individualistas Demais Verdade Mas a gente pode combinar Um dia Para a gente dar uma aula Só sobre a trindade Para a gente ficar com isso Mais Ok Porque é um assunto Realmente muito vasto Alguém tem dúvida De que Jesus Não Ainda falta um texto Alguém lê por favor Atos 10 Versículo 37 e 38 Atos Quem foi que ficou com a Atos? Eu dormi Atos ficou dormindo Ah, Atos dormiu Gente Chama mortos aí Chama arambis Atos do mal Chama Atos Não está vigiando Atos 10 37 e 38 37 e 38 Pode ir? Pode Vós conheceis a palavra Que se divulgou Por toda a Judéia Tendo começado Desde a Galiléia Depois do batismo Que João pregou Como Deus ungiu A Jesus de Nazaré Com o Espírito Santo E com o poder Com o qual andou Por toda parte Fazendo o bem E curando A todos os oprimidos E o diabo Porque Deus Era com ele Aí esquenta mais ainda Não é, Dibu? Deus era ele Ou era com ele? Mas aí nesse caso É porque Jesus Estava como homem E o Espírito Santo Ungiu e Deus era com ele Foi o Espírito Santo Que concedeu Foi o Espírito Santo Que concedeu Mas aí no caso Foi conceber ele Como homem Eu acho Bem tarde A trindade Sempre existiu Isso Aí Deus Pai disse assim Vai lá filho Na terra Como Deus Vai lá fazer seu trabalho Aí Jesus Ao 60 dias Ressuscitou E aí deixou O Espírito Santo Isso Ele foi e enviou O Espírito Santo Ótimo É isso aí Foi carne nem sangue Que a gente revelou Irmão Foi o Espírito Santo Amém É isso aí A gente fica colocando Dificuldades É uma coisa bem É simples Só não tem que ser um pai É É Também as mulheres Que não ficam grávidas Ficam mais inteligentes Também Meu cabelo Vai escurecer Vai escurecer Não pode pintar Gente Então ó A gente hoje Vocês vão me dizer Vocês acham que a gente São nove e trinta e cinco É isso? É Vocês acham que a gente pega Acho que dá pra pegar o terceiro ponto Né E aí A dona da cara diz que dá Então ó Primeiro ponto Vamos estar sempre recapitulando Jesus Cristo é Deus Segundo ponto Ele se fez homem Tá Terceiro ponto Deus se tornou conhecido Pelos homens Em Jesus Cristo Olha aí de novo A gente dando apertada na mente Deus se tornou conhecido Pelo Agora Olha só Pra não confundir a cabeça de vocês Você vai pensar assim agora ó Deus se tornou conhecido Pelos homens Ou seja Os homens passaram a conhecer Deus Através de quem? Jesus Aí você vai pensar assim Ah Então Jesus fez a gente conhecer Deus Inclui ele também Entendeu? Então Jesus fez a gente conhecer Deus Que Deus? Deus pai Deus filho E Deus ele Ou Deus Cristo Que Deus ele Entendeu? Então ele fez a gente conhecer Deus Os três Porque Deus são os três Tá Alguém lê aí por favor João Capítulo 1 Versículo 18 E outro Abre aí por favor Em João 14 Versículo 9 João 1 18 Ninguém jamais viu a Deus O Deus unigênito Ele tá desmembrando ali Que está no seio do pai Que está no seio do pai É que o revelou Então olha só Se não fosse Jesus Ninguém conheceria Deus Tá claro isso? Tá claro isso? Tá claro isso? Mais uma vez a gente percebe A natureza de Jesus E o que significa pra gente Ele foi o único Que foi capaz De nos mostrar E nos revelar a Deus Sem ele Você não tem Deus Sem ele Você tá sem Deus Você tá perdido Porque ele Que nos reconciliou Com Deus Ou porque a gente Viu nas atitudes Dele Deus Os dois Os dois Até então Ele veio Com a galera Com a permissão De acabar Com esses Deuses todos Era o Deus Que alguém tinha o poder De ser realmente O Deus Isso Isso Ele veio pra dizer Quem é Quem é Deus Então vocês estão achando Que isso? Exatamente Vocês estão achando Que Deus é um monte de coisa? Peraí que eu vou lá Mostrar quem é Deus E veio fazer isso Exatamente Muito bem João 14, 9 Oi? É o que? Eu tive que chegar Atrasado Mas Não é Eu tô pensando aqui Né? Elias E Moisés Pois é Ele conhecia Eles tinham a promessa Eles conheciam De ouvir falar Mas Jesus E eles conheciam Deus Mas eles não estavam Reconciliados com Deus Porque Jesus Veio nos reconciliar Com Deus Então Jesus É que foi de fato A ponte relacional No Antigo Testamento Havia um véu Que separava A gente de Deus Tanto é Que pra você ver Como é que Funcionava No Antigo Testamento Primeiro Que a gente Precisava de sacrifício Pra ser ouvido Por Deus Então a gente Tinha que fazer sacrifício Pra perdão De pecado Pra sim Eu ouvi a voz Do sacerdote Tinha que entrar No templo No santo E era um negócio Meio macabro O sacerdote Ele tinha que entrar No lugar Onde só ele podia entrar Porque Deus tinha dado A autorização Pra ele entrar E aí ele entrava As roupas Do sacerdote Elas eram Cheias de cininhos Cheias de cininhos E tinha uma corda Amarrada nele Aí o que que acontece Ele entrava No santo Do santo E a corda Ficava lá de fora Por quê? Porque se o sacerdote Não tivesse uma vida boa Ele ia afirmar na hora E aí Se o pessoal Que estava lá de fora Ouvisse Que os cininhos Pararam de tocar O cara morreu Puxa ele Então assim Havia uma barreira Na nossa relação Com Deus Deus ele falava Por intermédio Dos profetas Ele falava Por intermédio De sinais Mas hoje Todos nós Temos acesso Ao pago E é interessante Só uma pergunta Interessante Porque Moisés Viu a sacerdote Que é uma manifestação De Deus Que chama de Telfania São Tipos de Tipos de Cristo Abraão falava Com Deus Mas Ver Deus A expressão De Deus Ele resolvia Deus Tinha O contato Com Deus Mas assim Para ver Não era Exatamente Então Deus aparecia Teve um que Viu Deus De costas Porque Foi com Moisés Vou passar Uma fenda Porque você Não pode olhar Para mim E ficar vivo Então você Você vai me contemplar Só assim Como se fosse Pelo rudo Mas Falar com Deus Não falava Moedas Falava Moedas Falava Muitos homens Agora Vê a expressão De Deus Como Deus é Só Jesus Só Jesus Mostrou Porque Esse texto Que ele falou João 14 9 Eu vou pegar Um pouquinho Antes Porque Jesus Estava falando De Deus Para os discípulos E aí E aí Ele fala Ele fala Assim Respondeu Jesus Eu sou o caminho E a verdade E a vida Ninguém vem Ninguém vem Ninguém vai Ninguém vem Tem que passar por mim Ao pai Se não for mim Se me tivesse Esconhecido Conhecerias Também A meu pai Desde agora O conhecereis E os Tentes visto Até ele dizer E os tendes visto Você podia dizer Não Tudo bem Ele está junto Que vai levar A gente Para a casa dele Então ele está dizendo Se vocês me conhecessem Se vocês conhecerem Meu pai Por que eu ia levar Não sei lá Para a casa A gente ia Tomar Uma água Mas quando ele Fala assim Desde agora O conheceis E os tendes visto Aí Felipe Se intrigou Filipe falou Senhor Mostra logo O pai E a gente resolve A questão Mostra-nos o pai Isso nos basta Aí Jesus fala Filipe Há tanto tempo Estou convosco E não me tens conhecido Quem me vê a mim Vê o pai Como dizes tu Mostra-nos o pai Senhor Que loucura É isso Filipe Eu estou aqui O pai sou eu Você quer ver o pai Aqui Eu sou E é É Hebreus É Deus que fala Que Deus Que Jesus Jesus é a exata Expressão A exata imagem Do Deus vivo Hebreus 415 Alguém pode abrir aí Rapaz Isso é muito forte Jesus é a exata Imagem Do Deus vivo Ou seja Se tem uma imagem Que é exata Melhor do que Uma cópia A laser Melhor do que Uma impressora De 3D É Jesus Meu amigo Isso é muito forte É isso aí É isso aí Quem lê aí Hebreus 415 Diga com a senhora Depois de Jesus Vocês fazem Porque a gente faz O que E antes de Jesus Como as pessoas Falavam de Deus Pois é Veja só Antes Antes do nascimento De Jesus Desde a criação Deus falava Por intermédio De profetas Aquele Aquilo que eu citei aqui Então assim Deus falava Para os profetas De forma audível E ele falou Com Moisés Ele falou Com Elias E o profeta Vinha e trazia Uma orientação De Deus Para o povo Isso Aí ele falava Deus está dizendo isso Deus está dizendo aquilo Deus mandou que vocês Fizessem isso Deus mandou que vocês Fizessem aquilo Agora o interessante É que de Adão Até Jesus Durou aproximadamente 4.500 anos Certo? De Adão Até Jesus São aproximadamente 4.500 anos De história Todo esse período Muito embora as pessoas Estivessem ouvindo A voz de Deus Por meio dos profetas Todo esse período Apontava para Jesus Então Os profetas Diziam Que Jesus Precisaria vir Para nos salvar Os profetas Diziam Que Jesus Precisaria vir Para nos revelar A Deus Então veja Que até esse Esse período Também Consistia em Jesus Em Hebreus Em Hebreus fala Que todas as coisas Que aconteceram Antes dele Eram sombra Das coisas Que haviam de vir Entendeu? Então Tudo foi para se chegar Nele Podem dizer Que hoje Salve-se A gente Que é A gente Porque hoje A gente Tem Espelho Bebê De Jesus Sim Essa sua pergunta É uma pergunta Extremamente polêmica Mas ó Eu devia dar uma resposta Adjetiva Para essa Deixa eu fazer A pergunta Antes de me responder Eu vou falar a pergunta E acalmar os anos Veja só Ela perguntou assim E antes de Jesus As pessoas eram salvas? Não Ela perguntou assim Então Hoje Depois de Jesus É mais fácil As pessoas se salvarem Do que antes Mas na verdade Eu estou jogando Uma pergunta Pior ainda em cima E antes de Jesus As pessoas eram salvas? Eu posso salva? Não Deixa eu responder Não Eu quero responder Eu sou bem salva Ele sabe tudo É E por que Jesus Não caiu logo? Entendeu? Ah, mas Eu vou entrar nisso Eu vou entrar nisso É o seguinte E era Nessa linha mesmo A pergunta foi de Deus Na minha realidade É o seguinte Pegando Um pouquinho atrás Quando a gente falou Ai Moisés Não tinha Deus Gente Se a gente olhar Com atenção na Bíblia Deus foi se revelando Esse episódio de Moisés É muito interessante Ele está aqui Deus passou por ele E falou Deus falando aqui Para Moisés Quando lavrou As segundas pedras da lei Está em Êxodo 34 Senhor, Senhor Deus compassivo Isso é Deus falando Para Moisés É tipo assim Olha o que eu sou Eu vou começar A me revelar para você Eu sou Senhor Mas eu sou um Deus compassivo Clemente Longânio Grande misericórdia Fidelidade Que guarda misericórdia Em mil gerações Que perdoa a iniquidade A transgressão e o pecado Ainda que não No assento culpado E visita a iniquidade E tal E Deus fala mais Algumas coisas Mas na frente Você vai ler no Êxodo Deus fica furioso Com o povo E Moisés senta Bota o joelho no chão E fala Senhor Tu és longânimo Compacita Que é o cara Ele entendeu Não faz isso Perdoa Ai Deus foi e perdoou Pela oração de Moisés O povo Naquela situação Então Deus começou A se revelar Gradativamente Entregou a lei Como que essas pessoas Eram justificadas Através dos sacrifícios Deus criou todo o sistema Agora o que é bacana É o seguinte Eu sou engenheiro Então eu gosto de números Eu já tive essa dúvida E fiz umas pesquisas Então eu fiz um levantamento Da população do 1 Uma estimativa Então eu estimei Com base em uns dados Que eu fui pegando Que já se passaram Mais ou menos 110 bilhões de pessoas Pela terra E punindo nós hoje Quanto? 110 bilhões De pessoas Até Jesus A população da humanidade Acumulada Chegou a mais ou menos 5 bilhões Então os números Eram pequenos Então se a gente For pensar assim Poxa A lei foi boa Ela foi um putofon Ela foi tudo legal Mas ela Abordou muito menos Pessoas do que A graça Muito menos Estamos falando aí De 95 pessoas Estão abrangidas Pela obra de Jesus Tá? Agora Deus fez o que? Salvou mais? Salvou menos? Com certeza menos Até pelo contingente Agora percentualmente A gente não sabe Porque A Bíblia Ela nos dá um certo temor Ela fala o que? Caminho largo Leva a petição Caminho estreito Porta estreita A gente pega A parábola das dez virgens Cinco nécias Cinco sábias A dois um campo Um vai ser elevado Será que é 50%? Dá um medinho Mas dá a entender Que é o seguinte Que A salvação Não é tão simples assim A gente tem que ser Muito perseverante Desenvolver A nossa salvação Com tremor e tremor Não com esse medo De pavor Mas assim Aos pés da cruz Sempre Pedindo perdão Sempre Pedindo tratamento de Deus Sempre Juntos Sempre Muitas ovelhas Se dispersam Pela falta de comunhão Muitas ovelhas Acabam se dispersando Porque não entendem Princípios mais elementais Ninguém precisa ser teólogo Pra ir pro céu Se a gente aprender Essas coisas De praticar E muito pelo contrário Tem gente que até Aprende muito E acaba Se soberbecendo Então Às vezes até É uma armadilha Então não dá pra responder Essa tua pergunta Infaticamente Agora a graça O sacrifício Foi feito De uma vez por todas Ele é suficiente Ele é maravilhoso Então Deus hoje Não só Ele se personificou Como ele mandou uma pessoa A grande diferença Do cristianismo Pra qualquer outra coisa É isso A gente não prega dogmas A gente prega Um relacionamento Com Deus Que veio Nos salvou E vive em nós Como você explica isso? A gente tenta 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 Mas não consegue Porque é muito Muito tremendo É muito profundo Então Deus está em nós Nos guiando Agora Ele olha Nosso coração Ele olha A nossa disposição E eu creio assim Pelo menos eu torço E claro Que mais gente Vai ser salvo Pela graça Agora que Infelizmente O coração dos homens É entorpecido O coração dos homens É duro A gente vive E não é só hoje Foi sempre É uma carnalidade Muito grande Hoje a gente vive Em uma situação Que é um marketing Da imoralidade Um marketing De tudo que é ante Deus Então quando Satanás Ataca o casamento Ele está querendo Ele está atacando A instituição de Deus Quando ele ataca A família Ele está atacando A instituição Que Deus colocou E cabe a nós Como igreja Ser os guardiões Desses valores Quais são os valores Que a gente prega Qual é a balança É o valor que eu acho Que você é Não É o valor que a palavra É nos ensina Ela é luz Ela é caminho Ela é plumo Ela vai nos levar A esse caminho Então Não responde Deixa eu dar um encerrado aqui Só para E orar Eu Vamos pensar o seguinte Salvação é um departamento Exclusivo de Deus Está certo? Você nunca vai poder dizer Que uma pessoa está salva Por quê? Porque o coração dos outros É uma terra que ninguém anda Então a Bíblia dá alguns indícios Dos frutos que um salvo tem O coração cheio de amor Cheio de misericórdia Cheio de compaixão Então vamos lá Nós temos no nosso meio hoje Pessoas assim Mas que elas julgam muito Uma pessoa que veste calça Conhece? Gente assim? Sim Então Essa pessoa Ao julgar a outra Por um detalhe Isso é um detalhe Ela está atraindo para si Um juízo também Porque a Bíblia diz Que com a medida Com que julgasse Serem julgadas Então Isso aí Já começa a ser Um negócio complicado Aí A Bíblia diz Paulo Em um texto Difícil Que não é Uma coisa simples De interpretar Que um irmão Seria salvo Mas com pelo fogo Que o corpo dele Seria destruído Para que ele fosse salvo Mas com pelo fogo Então pode ser Que Ari chegue aqui E dê uma explicação Mas eu estava me lembrando Aqui Como junto com o Rafael Eu estava me lembrando De Sodoma e Gomorra Certo? Tem uma história de Gomorra? Sim O que foi que aconteceu Com o Sodoma e Gomorra? O pecado chegou Até os céus E eles foram consumidos Vai ser menor E Jesus diz isso Haverá menos rigor Para Sodoma e Gomorra Salvação Depende muito Do que você recebeu De Deus Eu quero receber muito De Deus Não para que eu seja É O juízo para mim Seja maior Não Eu quero receber Porque eu preciso Todos nós precisamos Mas olha Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí depende muito Então não é uma ciência Esse vai Esse não vai Também diz Que todas as pessoas Que profetizaram No Velho Testamento Elas Isso está em Hebreus Elas profetizaram Aguardando a revelação Daquele que havia de vir Então Eu acho que quando Deus Se revelava para eles Ali Não era o Deus Pai Mas era o próprio Jesus Que se revelava para eles E apontava E apontava para o futuro Porque o Velho Testamento É sombra Das coisas que aconteceram O que é uma sombra? Uma sombra Aqui Você tem a verdade aqui Ok? Você tem a verdade aqui E você tem uma sombra Está todo mundo vendo Essa sombra ali? Então a sombra É um sinal De que alguma coisa Existe Mas você não vê ditamente Jesus Como Jesus chegou Acabou a sombra Mas muitas pessoas morreram Crendo na sombra Entendeu? Então para essas Tem salvação Então essa é a salvação Que foi projetada Isso é o interessante Mas aí é uma conversa longa Pois é A gente resume essa história Dizendo o seguinte Olha aí Então quem viu a sombra Do antigo testamento E creu Em Jesus Que estava por vir Esses foram salvos Bem-aventurados Os que não viram e creram É Virou a sombra De Jesus Quem creu No sacrifício Quem creu Na cerimônia Da lei Do cordeirinho morrendo Do sangue Tudo isso Simbolizou Jesus A gente encerra isso De uma maneira muito simples Deus é justo Então assim Quem estava antes Ou quem estava depois E que era para ser salvo Pode ficar tranquilo Que ele salvou Amém? Simples assim Vamos Eu estava querendo não citar esse texto Ele pregou para eles Ele pregou Ele pregou Ele pregou Para pessoas Lá no inferno Imagina Ele disse que a sepultura Foi aberta E as pessoas Levem a sair Mas isso aí é outra história Vamos deixar para depois Só para finalizar esse assunto Para a gente entender Aqui o que Melissa Provocou no começo Que é A carta escrita aos hebreus Ele diz o seguinte Antigamente Por meio dos profetas Deus falou muitas vezes E de muitas maneiras Aos nossos antepassados Mas nesses últimos tempos Ele nos falou Por meio do seu filho Foi ele quem Deus escolheu Para possuir todas as coisas E por meio dele Que Deus criou o universo Então Esse Não É primeiro É Hebreus Capítulo 1 Hebreus capítulo 1 Então você vê que Em Hebreus capítulo 1 Ele não está aqui no livrinho não Eu que peguei esse texto agora Em Hebreus capítulo 1 Ele faz bem essa diferença Que antes ele falou Por meio dos profetas E agora ele resolveu falar Por meio do próprio filho dele Então a separação é essa E quem foi salvo antes foi Quem não foi não foi Quem está sendo salvo depois foi E quem não está não está Importante é estar Importante é estar Então pegando Vocês lembram que assunto Que a gente está vendo A gente está Vamos encerrar só esse Deus se tornou conhecido Pelos homens Em Jesus Cristo Leia aí por favor Já lê em Hebreus 4.15 Leia aí por favor Leia aí por favor Mas ele é naquela que ele é Exato Não, tá Mas lê esse aí de novo Só pra gente ir Esse nosso sumo sacerdote Confiei com as nossas fraquezas Cristo que ele passou Pelas mesmas pensações Que nós passamos Ainda que ele nunca tenha servido A elas nem pecado Pronto Vocês lembram que eu contei A história do sacerdote Que entrava no Santo dos Santos Então, quem é agora nosso sacerdote? Jesus Esse não precisa de sininho Nem de corda Esse é perfeito E mais do que isso Ele sabe por tudo que nós passamos Amém? Então por isso que ele é O caminho para o Pai E o último texto Que eu queria que vocês lessem aí É 1 Pedro 2 21 e 23 Alguém achou? Pode Pode Por quanto para isto mesmo Fosse chamado Pois que também Cristo Sofreu em vosso lugar Deixando-vos exemplos Para seguidos os seus passos O qual não cometeu pecado Nem doa algum Se achou em sua boca Pois ele Quando o trajado Não revidava pelo traje Quando o maltratado Não fazia ameaças Mas entregava-se Aquele que julga retamente Pronto É porque a gente discutiu Aquele assunto E eu esqueci de dizer Esses dois últimos subtítulos aqui O que a gente viu antes É que Jesus Cristo Revelou o caráter de Deus E agora a gente está vendo Que Jesus Cristo Com seu exemplo E suas palavras Nos ensinou a vontade Que foi aquilo que Jéssica perguntou no começo Se ele nos leva ao pai Porque ele nos ensinou A ser como ele Ou se porque ele simplesmente morreu E tal Então são as duas coisas Então Jesus também Cumpre esse papel De nos ensinar Como viver Amém? Então isso eu queria deixar Já como final Na cabeça de vocês Jesus É o nosso modelo Então a gente já viu Que Jesus É Deus A gente já viu Que ele se transformou Em carne Para viver entre nós A gente já viu Que ele é o criador De todo o universo De todas as coisas A gente já viu Que ninguém vai ao pai Se não for por ele E agora a gente já viu Que ele também É nosso modelo Então eu tenho que ser Como Jesus é Amém? Então Jesus veio Me ensinar Como fazer Da maneira correta As coisas E como viver Da maneira correta Ok gente? Na próxima semana A gente vai pegar Jesus Cristo Veio para nos salvar E nos fazer Filhos de Deus Vamos pegar Jesus Cristo Morreu por causa Dos nossos pecados Jesus Cristo Ressuscitou E é o Senhor E... Termina Então assim Eu estou feliz Não sei vocês Porque Isso é fundamento Deem uma lida em casa Revise Se vim a dúvida Pergunta nos bastidores Aquilo não ficou claro Aquilo eu não entendi Depois da reunião Pergunta Porque gente Isso aqui É a base Para você Não ser abalado Por nada nessa vida Está escrito em Mateus 7 Aquele que ouve Essas minhas palavras E as pratica É com o homem Que ficou sua casa Na rocha Amém Então eu volto A repetir uma coisa Para vocês As pessoas Infelizmente A igreja evangélica Brasileira Não estou dizendo Que Essa prática É errada Mas as pessoas O que é errado É a exclusividade Dessa prática As pessoas Têm achado Que elas vão ter Uma vida Boa Se elas fizerem Campanha de oração Se elas ficarem O tempo inteiro Fazendo Ritos Evangelicos E eles acreditam Que vão fechar O corpo Proteger Das coisas Meninas De olho gordo Inveja O raio que o parta Orar É bom Campanha de oração É bom Jejuar É bom Mas o que está Dizendo Que vai me manter Firme Na rocha É conhecer As palavras De Jesus E as praticar Está na capa Do seu livrinho Amém Então Entenda Isso que você está Fazendo aqui agora É mais importante Do que qualquer outra coisa É Fincar Sua casa Na rocha A Bíblia fala Não Se fio Sabe Na sua sabedoria Sempre sinta esse texto Não se fio Sabe Na sua sabedoria Nem o rico Na sua riqueza Nem o posse Na sua força Antes Morisse Em buscar Conhecer O Senhor É o que a gente Está fazendo aqui Não é? Buscando Conhecer O Senhor É isso que vai nos dar Segurança Que vai firmar A nossa fé E que vai manter Vivo o nosso relacionamento Com Jesus Amém? Amém Alguém tem mais alguma dúvida? Está tudo claro? Então vamos cantar Alguma coisa aí Meninos Para a gente Antes de terminar Agradecer A todos vocês E agradecer a Deus Por esse momento Estou maravilhada Com o que a gente Preze esse hoje Eu sempre quis Participar De um estudo Vivo Amém Glória a Deus Vamos ficar de pé Gente Muito bom Vamos ver o que a gente É isso aí Amém Amém.